Tudo isso reunido num único lugar, com detalhe, todos vamos falar a mesma linguagem porque existe uma bíblia técnica a respeito, seguindo padrões que no mundo inteiro são seguidos da mesma maneira. A gente tomou a iniciativa de publicá-lo pelo Conselho Nacional de Praticagem e de torná-lo disponível. Então o nosso site é só baixar, ele é gratuito para todo mundo. O objetivo é justamente disseminar o conhecimento, a gente ter um nivelamento muito tranquilo de todas as discussões que a gente vê aqui no nosso país a respeito. Todas as entidades consigam entender por que a gente está fazendo uma decisão ou outra, por que o investimento deve ser feito ou não. São decisões muito sérias que muitas vezes envolvem o nosso dinheiro público. Quando eu entrei na Praticagem, em 96, estavam fazendo a ampliação dos móveis do Porto de Rio Grande. Então tinha um estudo técnico já feito lá a respeito disso. Então o que era baseado, era baseado esse estudo numa norma da BND. Era tão falha a norma que se usava também um paper da Porto de Rio Grande, que já tinha sido estuda há vários anos, mas ainda era usado esse documento para poder complementar coisas que faltavam na norma da BND. Em 2012, numa reunião na INU, em Londres, eu estive junto com o comandante Rezando, que sugeriu por que vocês não me apoiam da gente tentar fazer uma revisão da norma da BND para estar superado. Então a gente começou esse esforço de, dentro da BND, fazer uma nova norma, atualizar aquela norma, a NBR 3.246. Então se criou um grupo de estudo que trabalhou durante cinco anos com a modernização da norma. A norma ficou pronta, foi levada para o conhecimento público e alguém descobriu que afetava o problema dele. Impressionou a BND e ela foi cancelada. Então os autores que naquela época, assim como eu, o pessoal que participou daquele grupo, ficou decepcionado, se juntou e falou, vamos fazer um livro. Anonizar esse conjunto de conhecimentos em uma obra única, seguindo padrões internacionais dados pela Associação Mundial da Infraestrutura do Transporte Aguaviário, antiga Associação Náutica Internacional, Piano, atendendo os padrões de engenharia do exército americano, atendendo os padrões de recomendações técnicas do Japão e da recomendações de obras marítimas da Espanha, que são essas quatro referências nossas, nós criamos esse livro. Tudo é seguindo diretriz técnica, não focando apenas a forma, explicando o porquê. E esse é o objetivo desse livro. É uma honra para mim e para a USP poderem fazer parte dessa iniciativa tão importante, dessa publicação. Reúne todo o conhecimento internacional na área de projeto náutico portuário, complementado pela enorme experiência da engenharia brasileira. A nossa vantagem é que o Brasil possui uma sólida coordenação da autoridade marítima, a marinha, uma praticagem de excelência que prioriza a junção da técnica com a experiência, e não menos importante, a liderança de uma figura ímpar, inteligente e capaz do professor Vestido. Hoje estamos também aqui em Brasília, com o Instituto, seguindo todas as contribuições desta publicação, continuar contribuindo com o desenvolvimento seguro da infraestrutura portuária brasileira.